Vamos cantar! Deixa eu achar que ele tá... Bem, a gente vai ver o resultado disso aí O pessoal que vai assistir vai dar aquele likezinho Vai se inscrever no canal Barbaridade E ó... A camisa tá ali esperando, hein? 50 mil E 15 mil segundos Tamo junto! Tamo junto! Vamos junto! Vamo que vamo, populares! Aí você pode levantar todo o pé aqui, ó Vou colocar ele aqui E... Tá aí Olha lá Aí aqui depende da velocidade Você pode fazer isso aqui, ó Entendi Vai lá Depende do que... Depende do que você quer fazer Como você tá falando Vou pegar pra você cair aqui Você vai cair Ó Caiu Mas eu sentado, né? Eu faço sentado aqui Vamos sentado Primeiro sentado, tá bom Vamos sentado Deixa eu ver aí Caiu Joga pra mim, vai pro outro lado E aí levanta e vai E aí você fica no chão, ó Depois de giros vem, cara Vai esse que vem aqui, vai De novo, vai A gente trouxe seu joelho É, meu Deus Bom gente, agora vamos colocar em prática o que a gente fez ali no aquecimento, quando ele estava sentadinho ali Aquela giradinha e aquela caidinha ali do lado Vamos colocar em prática, mas só que agora em velocidade real Vamos ver como é que ele vai sair Vou sair bem zão Vamos ver, vamos ver Isso aqui é com a tia Isso aqui meu irmão Chama a ambulância Que sacanagem isso aí Ele está dentro do gol já Vai 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 Que coisa ieve Não tem vai Eu posso te falar só é Mostra também nossos queridos, como eu, populares aqui maravilhosos. Você vai também apelado ali na rapaziada, na obra. Isso é a essência do Barbaridade, para os meus queridos populares, que eu também sou um popular. Nosso amigo Diego Alves também é um popular. Popular, que eu sempre falo, são as pessoas que são apaixonadas por futebol. Esse é o meu popular, por isso somos todos populares. Alguém entendeu alguma coisa que ele falou? Todo mundo é popular. Vou falar um negócio para vocês aqui em off. Ele é ruim pra caramba. Ele já foi ruim pedalando. Caindo no chão agora como goleiro. Nossa senhora, que desastre. Nosso grande amigo Rafa, ele cai por partes. Joelho, barriga, mão, e aí se não chegar... Cagou como um gato. Cagou como um gato. Difícil, é difícil, não é fácil. Agora, aproveitando a presença do melhor goleiro do Brasil, Diego Alves, o maior pegador de pênaltis da história desse país, nunca na história desse país tivemos um goleiro tão pegador de pênaltis como esse rapaz ali. Eu vou bater que nem o Henrique Dourado, que segundo ele, é um dos melhores batedores do mundo. Vocês vão ver só como eu acredito bem em ele. Vamos ver só como eu acredito bem em ele. Você deu mais pulo do que corrida, eu nunca vi, parecia um cavalinho. Ah não, é assim que ele bate? Não, é assim que ele bate pênaltis? Eu sei que ele bate pênaltis. Eu sei que ele bate pênaltis. Foi assim. Bateu bem. Bateu bem. Ó, Diego Alves. Que prazer. Muito bom. E ó, minha camisa tá ali esperando, hein? 50 mil. E 15 mil seguidores. Tamo junto. O Diego me desafiou aqui. Eu vou tentar reproduzir o peixinho que ele fez contra o Cearata. Ainda vou tentar fazer o golaço, o gol da história do Werder Bremen que ele fez. Então ó, se liga aí. Esse é o Desafio Barbaridade. Pegou um tapa? E orelha. Tamo junto. Vamo junto. E vamo que vamo. E olha só. Pra quem for inscrito no canal. Tem essa camisa aqui depois. Usada pelo Diego. Que eu vou sortear. E até quem?